O Bahia jogou uma partida de gente grande, não tem o elenco enorme que nem outras equipes têm, mas, cara, o Bahia a gente precisa seriamente considerar. Porque quando começa o campeonato, João, acho que o normal é você colocar esses clubes potentes aí como favoritos e você colocar um Bahia brigando por Libertadores, ali para ser sexto, sétimo, oitavo. E assim, velho, eu acho que a gente pode ver ainda bons resultados e partidas muito interessantes desse Bahia, porque ontem era um jogo de gente grande, né? Tudo bem, a gente sabe que o Bahia, eu vou até olhar aqui os jogos que o Bahia já fez pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, o Bahia tinha enfrentado o Criciúma fora, empatou, tinha recebido o Fortaleza, tinha ido buscar um empate contra o Atlético Mineiro fora, tinha vencido o Red Bull Bragantino em casa, tinha vencido o Botafogo fora, mas era um momento ainda do Botafogo, né? Ainda não era aquele Botafogo que a gente está vendo nesse momento do campeonato. Tinha recebido o Grêmio vencido, tinha empatado o Clássico com o Vitória. Esse foi um jogo enorme. Você enfrentar o Flamengo no Maracanã, para qualquer time nesse campeonato, é um medidor, é um sarrafo bem interessante. E eu acho que o Bahia, apesar da derrota, passou no teste e valorizou demais a vitória desse Flamengo. Bem desfalcado por conta de Copa América, a gente sabe. E um Flamengo muito forte candidato ao título.